Os dedos aí do outro lado, que eu e Totó estamos aqui, de dedos cruzados. Vamos lá, vamos lá. E que rupem os tambores pra saber o primeiro ganhador do meu bom vizinho. Vamos lá, vamos saber, vamos saber, sai aqui. Carla Daiane Santos de Melo. Isso mesmo. Carla, você é a ganhadora de uma cesta básica maravilhosa, que o supermercado dos Bom Vizinho está te presenteando. Nós aqui também da TVC, né, porque é uma parceria. E olha, já achou na seu vizinho? Parabéns, viu? Porque segunda-feira, às 11 da manhã, aqui ao vivo no TVC Agora, você vai vir retirar o seu prêmio, tá bom? Então olha, um beijo. Muito obrigada por você ter participado e acreditado, viu? Parabéns.